Olha, a Léo Áquila que foi uma noiva também, muitíssima, né? Isso a gente viu de perto, né? A Léo, foi lindo. E um bom gosto... Chico, nós te amamos, tá? Muito, muito, muito. E um bom gosto absurdo, ela tava de princesa, né? Sim, ela era amigosa, tava sonho mesmo. Olha lá, vamos lá, então a Luísa Sonza, olha só.